Esse mês tem vídeo todo dia, deixa o like aí, bando de trouxa. Tem que deixar o like aí, vai ter vídeo todo dia, cês sabem que eu não minto. Como é que é? O que aconteceu? O dono daquele carro lá no fundo, lá? Lá no fundo, tá no presídio agora, nesse exato momento. Tinha AK para falha? AK para falha é uma quantidade de dinheiro. Nossa senhora, hein? Esses aqui a gente achou que eles aprendem o fuga, atirei no pneu deles e agora eles estão esperando o mecânico aí. Ah, correto. Os mesmos lá também tentou dar fuga, não atirou. Não vi nada, cidadão. A gente não viu, a gente não viu. Ah, é. Não, mas tá tranquilo, cidadão, a gente tá acostumado com isso. Camuflados, né? Porque ele é camuflado, não vê, né? Ainda mais no sol. Que isso? Ganharam a loteria, então, ó. Precuperar uma para falha. Sabe quem que foi lá? Olha a tristeza daqueles caras que estão sendo presos. Tá indo um perito e um delegado da federal lá. Nossa senhora. Vai ficar lá até o ano que vem preso. Aí, se o agente deram o fuga, aí a gente conseguiu pegar a visão dele. Cala a boca aí, sou trouxa do caralho. Não quero saber de nada, não. Pode querer, então... Ah, boa apreensão aí. Mas cada um tava com arma, né? Outro aqui. Aham. Caralho. Começando mais o vídeo. Já deixa o like, serve no canal, ativa o sininho quinta-feira aí, mano. Vamos tentar fazer uma busca. Viemos pra cá correndo, porque o pessoal falou que pegaram o cara com a K aqui, velho. A K para fal. Aqui é a P marinha. Direito, direito. Pela direita aí. Tá, pela direita. Agora sai direto, isso. Agora sai direto. Ah, aquele posto é direto. Ah, o reto lá na frente. Aham, lá na frente, sei lá. Tem um lancer branco lá. Tô olhando tudo. Tô olhando. Tô olhando ele não. Talvez tenha saído do local já, vê. Ah, certeza que ele vai. Vamos dar a volta, vamos fazer o perigo. Vamos dar uma olhada pra a Duny Med ali. Ah, ele. A mecânica. Ah, ele. Ah, ele na sua frente, pô. Já sabe. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce. Tô próximo. Vai deixar o lado mais lá, hein? Mas o que tá com coisa errada é esse aqui. E a minha companhia, iniciando a percepção lance branco, fuga. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein, mano. Próximo a Unimed, pegou a esquerda, tá indo mecânica. É o bração, viu, senhores? Ele tá rodopiando demais. Entrou na contramão, direção perigosa. Tá, vamos só acompanhar de longe. Passou em frente antenas aqui do antigo presídio. Tá indo sentido a garagem que tem aqui no próximo do presídio. Isso aí pode ser também... Não, mas essa denúncia aí pode não existir, entendeu? Pode ser levando a gente pra algum lugar pra meter bala. Não, não, não. Acho que não vai acontecer, senão... A gente vai ganhar de qualquer forma. A gente vai matar todo mundo. Exatamente. Vamos ver, vamos ver. Tá metendo um louco esse seu gado. Você acha que tem pete-aço, caralho? Ele tá estranho. Pô, Silvio, ele tá nessa garagem aqui próximo desse cruzamento que vai vir, bote. Vou pegar uma moto aqui. Sentido fazenda. Que é a P. Silva. É, aquele cara da camisa verde que entra no carro aí é o supeito da moto, cara. Que cheio. Continuamos a perseguição. Vai passar em frente a fazenda agora. Que que é isso? Cara, eu tô sem freio. Eu tô sem freio, mano. Tô sem freio. Frente os senhores do presídio. Sem freio. Tô sem freio. Tô sem freio. Vai, vai rodar, hein. Vai rodar, hein. Que é a P. Silva. Você vai rodar. Para esse carro. Para esse carro. Vai tomar. Vai tomar à toa. Vai tomar e vai ser esculachado. Vai passar agora em frente. Meu Deus do céu. Que que é isso? Parou, cidadão. Parou. Meu pai do céu. Que que é isso? O carro dele é muito. Acredito que não muito. Acho que não. Acho que não. Não é suficiente pra estourar o pneu dele, não. Tá bom. Que que é isso? Vamos aguardar. Perímetro do banco central. Ele acha, cara. Eu tô dando no pé, tá ligado? Mas eu só tô... E a P. Silva. Atrás da Vila de Chaves. Bora, cidadão. Vai, velho. Você é bração, cara. Você tem que ter outro braço. Você tá no viaduto aqui próximo do hospital. É o que ele vai quebrando as coisas. Eu vou pegando de volta, tá ligado? De boa. Cara, o cara é bração. Não desiste, ó. Oh, yeah, yeah. É, ele achou. Achou que nós ia passar de medo. Achou, deixa ele. Ele achou. Ele achou. Acho que isso aqui é de venil. Nós estamos prendendo agora. É, tá prendendo fuga agora, né, cidadão? Tá, achei que nós estamos de brincadeira, né? Nesses becos próximos da Venice aqui. Para, 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 cara. Cara, você vai morrer. Cara, essa barca aqui não para não. Venice, Venice. Bora, cidadão. Tá indo sentindo vanil. Os becos aqui, senhores. Esses becos de costume aqui. Bora, cara. Vai, vai, vagabundo. Ali, ali, ali. Parou, parou. Parou. Parou, cidadão. Parou, cidadão. Parou, cidadão. Parou. Parou, parou. Desce. Desce. Já tomou choque. Já tomou choque. Já tomou choque. Vai, vai, vai. Vá, merda, ladrão. Vá, merda. Você bateu. Você bateu. Você perdeu. Porra. Você perdeu, cara. Não vem poderar, não, cara. Você perdeu. Você bateu. Será que ele levantou muito? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bate aí. Bate aí. Bate aí o que, cidadão? Você está todo errado, cidadão. Fica na tua. Não, não. Não sei isso o que, cara. Sei isso o que? Você rodou. Você viu o que você fez com o carro lá atrás? Na delegacia lá? Você acha normal você continuar lá? Isso aí. Fica quietinho na tua aí. Ele vai ficar mudo. Ah, tá. Vou estar fazendo é raiva em mim. Eu ia dar uma revistada no cara. Ele está no direito, cara. Ele acha que está no direito de reclamar. Tanto que ele bateu esse carro dele. Agora... Está limpo o carro dele? Ele vai bater o beco. Ali, ó. Sem saída nenhuma. Sabe o que é isso? Faça do carro ali. Vai lá. Eu vou fazer o contorninho, porque eu não perdi, não. Tem que ter algo, tá? Tá limpo. Com as armas todas... Por que você correu limpo? Por que você correu limpo? A tirada é nessa cara dele, cara. É o que eu não. Por que você correu limpo? Fala. Ele correu limpo. Ele correu limpo. Ele não está sem nada, né? Palhaço do caramba. Não tem condição de correr limpo não, velho. Tem condição nenhuma. Tem nada. Tem nada, palhaço. Tem condição nenhuma. O que ele gosta daí? Não faz daí. Eu tenho que achar a viola dele. Eu tenho que achar. Tem nada. Tem nada. Ele não está sendo procurado. Tem nada. Tem condição, velho. Tem nada. Pega o nome dele aí. Deve ter trocado o rádio, guerreiro. Checa aí. O nome dele é Igor Gustavo. Silva não responde ao rádio. Meu Deus do céu. Olha o Silva, bizonho. Ele estava dentro da água, mano. O meu procuro dele é praimar, mas é difícil de encontrar. Silva morreu afogado, velho. O Silva morreu afogado, mano. Meu pai do céu, velho. Essa fuga eu nunca ia perder, porra. Ainda acha no direito ainda de falar, velho. Isso que está me matando de raiva. Ele acha que está no direito de falar ainda. Tem nada, não. Nada? Não vai ter nada, não, pô. Isso aí é palhaço. Deixou um cara lá na Unimed. Caralho, vai ficar em cima do carro, porra. É escola de samba, não, seu gado do caralho. Sai daí de cima. Trouxa. Eles vão me perseguir e eu vou ganhar a fuguinha. Eu sou o melhor, sou o bandidão da cidade. Aí quando pega e toma essa porra desses colaxes aqui que não tem nenhuma moeda no bolso pra justificar essa merda de porra, ainda acha no direito ainda de ficar discutindo. E aí, aquele cara que ficou lá pra trás, estava com as merda lá? Algum... Você de nada no presídio? É o quê? Não sei de nada, não. Ninguém sabe de nada, pô. Acabamos de sair. Poxa, eu... Pra que você dá fogo? Pegamos fuga. Se as coisas não estavam comigo, eu estava com outras pessoas, né? Não é porque que você deu fogo que vocês não tinham nada? Não é. Que daí vocês iam vir atrás de mim e deixar o cara, né, velho? Tem que pelo menos pensar alguma coisa, né? Entendi, entendi. Entendeu? Então... Pegaram o cara lá, cara? Você tá mentindo. Pegaram ele, velho? Não tem nada. Pegaram o cara? Tem cara. Ah, então ele passou pra outro cara, velho. Passou isso. Passou pra outro cara? E o que ele tinha lá de errado? O que ele tinha de errado lá? Não tem nada, cara. Você deu fogo por nada. Ah, daí você tá perguntando demais, velho. Pô, deu fogo por nada, não. É melhor perguntar pra alguém vivo do que morto, pô. Tá tentando te ajudar. Ah, ele passou. E aí? Ele passou pra outra coisa, mano. Ele jogou no chão, depois jogou... Mas o que que era que tinha lá? Eu ia ter uma questão contigo, velho. Não vou falar não o que que ele tinha. Mas o que que adianta você saber não estar no vivo? Quê? Você não entendeu ainda? Não. Vai dar uma chance de você nem entrar naquele carro ali? É, cara. Ele jogou os bagulho. Eu não sei o que aconteceu. Qual os bagulho? Qual os bagulho? Ele tinha droga. Droga? Ah, aí. Qual droga? Olha lá. Ele tinha droga. Meta. Meta. Isso. Você tava vendendo. Meta em maconha. Sim. Só que ele jogou fora. Ele deve ter jogado pela janela. Entendi. Botou em algum lugarzinho lá, né? Não. Ele jogou pela janela. Quando eu vi os senhores, eu não pensei que ele tava com as coisas ainda. Como ele não tava com nada, eu acho que ele jogou pela janela. Entendi. Cara, é uma desculpinha atrás da outra. Eu não acredito nele não, viu? Eu também não, mas... Eu arrancava o braço dele. Que ele inventou isso agora, eu tenho certeza. Nunca mais dirigir na vida a arrancar o braço dele. Já vou ser exonerado mesmo. Eu tô afim já. Arrancar os dois braços dele. Imagina o cidadão perder as duas mãozinhas. Vai aprender a dirigir com o pé. Vai aprender a dirigir com o pé. Será que você vai conseguir dar fuga com o pé? Porque com a mão não deu. Aí, você vê que você tá no beco sem saída. Perdeu pra três armas na cara. Você ainda fala, eu sou o bichão. Eu vou conseguir, eu sou determinado. Vou começar a quebrar tudo na rua. Eu sou determinado. Aí, você continuou, tomou o tiro no pneu e fala que a gente é feião. Porra, feião não. Dá licença aí, porra. Olha a minha cara aqui, caralho. Falou feião, feião. Eles descem do carro falando assim, feião, feião. Feião, feião não. Tô bonito, porra. Olha aí. Mas tá bom, cidadão. Você só olha ao seu lado. Você nunca olha dos outros, não. Vamos lá, rola. Vamos lá, tira lá. Vamos lá, tira lá. Vamos lá, tira lá. Olha aí. Tinha o teu carro todo quebrado agora. Uma ação de uma pessoa até bem inesperada, mas eu verifiquei ela e assim, o princípio tá bem certa, que é a respeito de, eu não sei se é o Major, não cheguei a verificar direito o nome, que tinha muito barulho assim do comércio ao redor, mas que tava patrulhando a cabeatória do comando sem ser da comando. O Major fez isso. E eu, assim, o princípio foi a primeira pessoa que eu consegui ficar ali, não tenho certeza nenhuma. Tá, vai dar ruim, vai dar ruim, patrulhando com a comandos, mas não é da comandos. Ih, caralho, do cagueta do caralho, X9 trouxa, hein, mano. Caralho, que X9 arrombado, velho. Se ele se acusar, o que? Tá, porra. Se ele se acusar, o que? Eu tô começando a achar que eu tô louco, velho, porque eu falo uma coisa e eles entendem de outra. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pega na minha, então. Eu não patrulei com a barca preta. Certeza? Isso, ontem eu tava com o Billy, que me chamaram lá. Tava com a barca preta. Isso mesmo. Quem que era o guerreiro que tava com essa barca preta? É, não. Ontem foi, eu tava patrulhando com ele. Ah, tá. Entendi. Aí, eu tô aí, ok. Então o senhor nega, né? Tá bom, né? Não, no caso, eles me chamaram. Eu perguntei se... Não, não. Brasil. O senhor mesmo não tomou frente em hora alguma e pegou, não, né? Tá bom. Não, não tô... É só pro entendimento mesmo, tá? Porrada! Porrada! Tá isso aí. Porrada! Não é nada que... Ah, nossa. Pior que ele fez isso mesmo. Ele pegou, ele pegou. Não pode utilizar, ok? Eu acho que quando eu tava lá, o senhor deve ter pegado o que eu falei, né? Mas tá tranquilo. Só a utilização da máscara aí, tá? Porque senão o senhor vai ser... Toda hora denunciado e a gente vindo aqui nessa merda mandar atirar. Não, 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 não. Pô, não, não. Brasil? Ô, doutor. Não. Tira minha algema aí, mano. Lógico que não, cidadão. Onde é que você arruma essa merda aí? Oi? Por que você tá algemado? Os caras aí... Os policial aí dizem que eles não tiram o algema do meu pulso aí. Tem que eu só tirar? Isso é o Hulk? Você quebrou? Como é que você rompeu isso aí? Você é o Hulk? Eu não sei não, doutor. Tá estranho isso aí. Tá, vai, vai. Vem cá, não, granta aqui. Vamos dar uma revista aqui, vai. Posso ter ligado? Pode tirar esse grampo aí, vai lá, vai lá. Estranho demais, mecânico. Estranho demais isso aí. Tá estranho, tá estranho. Se não for o Hulk, não tem como ter quebrado. Querem um reparo na viatura? Ih, olha, é. O que que é? Não, não, não. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? O que que deu aqui? Meu Deus! O que que deu? O que que é isso aí? Cadê ele? O que que é isso? O que que aconteceu? Cadê o cara da Silva? Meu Deus, velho. Se eu fosse a sua saída, se você... Calma aí, a gente, a policiante quer ajudar. Ué, ué, ué. Ué. Ah, não, agora ele vai ter que pagar, não. É o Major Duarte, estou à procura também, se ele puder conversar com ele. Vai, sai. Sai, sai. Isso aqui é roupa 40 por hora, não é 200, não. Sai. Quais dos oficiais estão à procura... Ah, de novo tu? Ah, não, não é possível isso, velho. Meu Deus do céu. Estava de cinturão? Estava. Porra, você quebrou a via toa, cidadão. Porra, qual a velocidade você estava, cidadão? Eu estava de 90. 90? Essa estrada, você acha que é 90? Porra, vocês entram no meio, né? É complicado. E entram no meio, eu ia fazer a curva aqui e você vê empurrada, porra. E aí, na hora que você se recuperar, nós vamos colocar mais um grampinho, porra. Que que ele vem aqui, que que tem? É impossível. Porra, vai onde bota a mala desse cara, ele tá tudo errado. Até segunda ordem já foi vindo. Meu Deus, o general... Ah, fica parado, fica parado já. O cara é preso de novo, cara. Meu Deus, cidadão. Tá vendo aí como que as coisas estão ruins? O motor ficou ruim, mas... Eu sei explicar essa parada aí. O que que você sabe explicar? Fala pra nós como é que é essa situação. Botaram aí. Botaram aí? Isso. É normal os caras botarem as coisas nas suas costas? Oi? É normal os caras botarem as coisas que você nem viu? Eu caguei rapidamente aqui, nessa situação aqui. Você nem viu essa parada aí da cara, da Glock. Não vi não, cara. Aí é foda, hein, mano. Caralho. O pessoal não bater na sua casa hoje, não precisa bater nunca mais, né? Pra pegar tudo que você tem. Doutor, isso aí eu sei explicar, tá ligado? O que que vocês aí fizeram? Você tentou, até agora eu não acreditei. Fala. Ah não, meu Deus do céu. E agora? Você pegou dos colombianos também? Ih, cara. Aí, ron. Você pegou dos colombianos agora também? Não, esse aí não. Você pegou como então, esse aí? Esse aí não, né? Que lá foi. Fala a verdade, viu? É... Ó, algum dos senhores aí tem alguma ferramenta ali pra consertar o motor, alguma coisa? Negativo. Eu ia chamar o mecânico, só que ele tava transportando um caminhão atrás da carroceria e sumiu. Só quero tentar achar ele, calma aí. 30 mil de multa, filho. Quase de besteira. Ah não, doutor, de novo. Ô, doutor, eu fui pagar as multa e botei um zero a mais, agora desceu 300. Aí, como é que fica? Ah, agora... Você tá com crédito no mercado? Você tá com crédito. Você pode cometer mais crime aí, igual esse aí. Doutor, esse aí você nem vai pagar isso aí. Não, cara, é dez vezes, né? Ele pode andar com munição dez vezes aí. É. Fala, você foi quem sabe explicar. Até agora você não explicou essa munição. Botaram um porta-malé ali. Enquanto eu saí da garagem ali, um abendado preto, chegou lá e botaram um porta-malé. É, louca aí, pô. Tomara que ele tenha uma coisa, velho. Pega esse carro. Dá um tiro de aviso pra trás. Bota um tiro de aviso pra trás. Não, 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 não. Peraí, não é mais do da frente não, Lira. Não é o da frente não, Lira. É o de trás. É o de trás, tá? É o de trás. O de trás, ele tá no topo, hein? O de do São Paulo. Vou acompanhar, vou acompanhar, vou acompanhar. Desce, eu vou pegar aí. Desce, eu vou pegar. Vai, vai, vai. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Tô no primeiro no visual. Bora parar. Para, por que você não é? Bora, cidadão. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Não fica muito afetado, que ele pode querer. É, ele vai virar. Atenção nessa motocicleta que tá seguindo aí. Ainda tá seguindo o cara aí, o cara já tá seguindo. Vai seguindo, manda a viatura de trás aí, despeçar ela. Vai pegar a viatura de trás. Passando na rodovia próxima, pega. Vai pegar na rede. Caralho, mano, essa porca que tá oca, tio. Vai, tiozão, vai, tiozão. Só vai perder, tiozão. Vai perder, só vai perder. Atenção na rádio, pra viatura de trás. Vai, tá, 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 tá. Ativa o cidadão. Vai, tá, um, fiozão. Nossa, foda. Olha o cara. Vai dar, ativa o visual aí, se ele tá seguindo. Vai, tá, liga. Não. É, 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 é. Descei no formão, o motocicleta. Ó, o motocicleta tá seguindo atrás. Tá, tá, pelo shopping. Fala pra outra viatura, dispensar aquela lá. Outra viatura, casa a moto, o motocicleta vai atrás, pode dar a seguinte situação possível, ultrapassar mesmo. Virou o sentido praça. Cuidado, senhor. Cuidado. Estacionamento atrás da praça. Virou direita, só. Virou direita. Caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Não, não, deixa ele levantar não, porra. Não, 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 tira não, tira não. Fugiu. A hora já era, já ia acompanhar. Atira não, atira não. No vinil, no vinil. Pode atirar no vinil. Não, 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 não. Tira não, tira não. Ele está no acompanhamento. Olha o cidadão de casaco vermelho. Filha da puta, mano. Filha da puta. Caralho doce Que foda mano, é pra frear Esse cara é pra... Nossa Onde que foi agora? Onde que foi, onde que foi? Aí atrás aí Aí esquerda, esquerda Aqui, 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 aqui É, essa moto aqui tem que ir reto Atualizei, eu fiquei aqui Fiquei agora A moto tá atrás da gente ainda? Tá, tá Dá tiro, dá tiro, vai, dá tiro, pode dar tiro atrás dela Vai, vai, deixa chegar perto não Vai, vamos meter bala nela Só não acerta o cara, tá bom Não, eu não acertei não Porra, vai ficar seguindo o carro da polícia Parece que é doido É uma moto pra gente ir atrás Vai, vai, vai Meu amigo do céu Vai, vai, vai O que aconteceu? Ele já era, aquele já era Ele já era, a moto já era O cara da moto de vermelho Olha lá, segue reto, segue reto Bora, bora, bora Pode pro 5 então, né Pode pro 5 não, esse aqui, no outro O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente tem que abandonar esse cara aqui, vai Vai do carro lá, hein É, porque a moto ficou O que aconteceu? 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 Que pariu? Que pariu aí do... Prossiga, general Calma, calma Calma, calma Fale isso que tem a gangueira Na rede Essa moto vermelha vinha Passar a pecar, hein Vai Foda, mano. Agora já vai. Vamos ver. Esquerda. Esquerda, esquerda. Acho que eu vi a luz, hein? Direita. Reto. Direita? Não, reto. Agora esquerda. Agora direita. Caralho. Nossa, eu sou meu, mano. Eu quero achar agora o cara da moto. Se eu não pegar essa aí, eu vou pegar a casa e o cara é o bebê. Deu aí, mas lá aqui com a GoPro ligada, a gente tava na perseguição daquele primeiro lá indivíduo da moto com a camisa do ar, você não sabe? Sim, sim. Aí a gente tava encaminhando ali, acompanhando ele ali pro rumo da Grove. Já teve o tempo, a gente tava acompanhando ali no segundo. Aí acabou que vocês bateram na nossa viatura ali, saiu, não prestou satisfação e deixou a viatura danificada ali, a gente teve que prestar socorro, entendeu? A gente tem que estar em contato com o cara, continua. Entendi, não era só mesmo pra saber porque vocês não tiraram satisfação, nada, sabe? Nem bater um rádio pedindo desculpa, mas tá certo aí, viu? Traca, é. Só tomar cuidado aí mesmo, porque, pô, a batida lá foi feia, entendeu? E vocês não prestou socorro, a gente podia ter até mesmo ali ter dado... Só médico não, caralho. É, o cara podia ter jogado de longe, pô. O cara parece que é burro. Pô, eu tô perseguindo um cara e passa do nada na frente. Pô, só não mandei ele tomar, porque é maior que eu a patente, eu tá quieto. Pô, eu tô atrás de um cara a todo momento, eu vou parar pra ajudar eles. Pô, eu também, arrego. Tem quatro caras da viatura e por si os quatro se machucou. Pô, ele é sentimental, tem militar que ele é sentimental. Próximo lá, é. A bola foi pra machucar ele, eu ajudo. Quem tá aqui na barca aqui, eu falei. Onde esse quem? Tá, Guilherme. O patrulhamento na barca preta permanece na barca preta. Brasil. E aí, tá armado, pô? Tá armado. Tá armado? Tá armado, pô. Estola na mão. E aí, a gente vai descer ou aberto o pé? Volta, volta. Não, vamos, vamos. Pega a negativa da direita sua. Direita sua. Eu vi mais gente correndo ali dentro da favela, tá? Então, pega a direita aí. Pega a direita. Pega a negativa. Fica de olho, fica de olho. Ah, porra, que tirão, velho. Eu nem cheguei a ver. Caramba, tá vindo, hein? Vai desembarcar. Tá vindo, Guilherme. Pô, perdoa, bandido, não. Vamos, pô. Que apêcoponto. Paramos contra um elemento armado próximo da favela. Caralho, ele não consegui pegar o tiro, velho. Bicho, deu um tirão na boca do outro, velho. Eu nem vi se ele tava armado. Tô vendo um... Tá vendo a colorida, guerreiro? Eu sou ruim com cor, mas as coloridas. A direita. Três casas à direita. Ele apareceu lá alguma coisa, sabe? E aí, eu não consigo ter o visual. Não tem o visual. E ele passou a rádio, senhor. Passou aqui embaixo, aqui embaixo. Armado, armado, armado. Armado. Aqui embaixo, pera, pera. Tá passando o rádio. Cuidado essa esquerda aí, Lu. Ah, cuidado. Vamos capturar, não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos pegar ele com o rio. Não, não, não. Correu lá pra favela, ó. Viu? Ali, 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 ali. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá armado, tá armado. Pega, pega, pega ele. Cuidado, alguém tá dando a volta a gente já, hein. Desceu, desceu. Segura, segura, segura. Desceu a negativa, desceu a negativa. Quer ver, prossega. Ui, morreu não, guerreiro? Não, não, não. Ele desceu, ele desceu. Deixa eu pegar o carro que eu vou dar a volta. Eu vou cair! Oita, porra! Ai, ai, ai. Caralho. Bora, vamos embora. Cuidado, ele desceu aí, hein. Desceu, desceu. Tô olhando aqui. Deixa eu pegar a viatura aqui. Tem uma moita dessa aqui, ó. Não tá aqui na visão. Vem, vem, vem aqui, vem, vem aqui. Vou pegar o carro aqui. Provavelmente esse cara tá aqui embaixo, ó. Tá ali embaixo. Onde é essa moita do caralho aqui, velho? E eu vou ficar sem balda daqui a pouco. É, eu tô olhando em balda aqui. Quer pensar? Bora, guerreiro, bora. Tá bom. Tá bom, esse vagabundo vai sair. A gente não pode ficar aqui muito tempo, não. Vamos embora. O problema é que ele vai pegar a arma do outro lá, né? Bora, guerreiro. Ah, vamos, vamos até... Às vezes já até pegou, guerreiro. Você sabe que vagabundo tem a mora a vida, não. Quer pensar, não precisa se carregar aí na favela? Guerreiro, nós não vamos entrar, não, mas é atenção. Fala, moto, moto, moto. A camisa vermelha tá aqui nessa favela, senhor. É a moto, a moto. É a moto que a gente tava querendo? É a moto, a moto. A outra onde? Vai, vai, vai. Direto, direto. É, vai, foi direto. Vai, ele, é ele. Vai meter bala. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. É ele, é ele, é ele. Vai, vai, vai. Pegamos, pegamos, pegamos. Parou, parou. Pegou, pegou, pegou. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Vai. Algema, algema, algema. Levanta, levanta. Leva ele, leva ele. Só posso segurar, posso segurar. Tá, tá na mão, trago, pegamos. Tem uma taser nele aqui, conseguimos disparar contra o mesmo. Vem, senhoras, ajuda aqui, senhor. Tem muitos, muitos ali em cima da laje ali, ó, da favela. Prioridade aqui no local. Tirar o carro daqui. Prioridade do tétil, né? Tem do QTH da favela. Vai, 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 mais pra cima, mais pra cima. Aí, o vagabundo aí, ó. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, foda. Gosto de ficar seguindo viatura, né? Gosto de ficar seguindo viatura e metendo bala, né? Beleza. Não, não, caralho. Não me deixa aparecer meu rodar, não. Ah, né? Dou pra lá mesmo, sem dó. Lá também dá, pô. A mesma moto, a mesma inscrição, a camisa vermelha. Ah, não, senhor, pô. Não, decidiu guardar dinheiro no meu errado, mano. É, pô, deu ruim, hein? A gente trocando um tiro aqui com os caras ali, você vem e aparece, pô. Eu não sabia, pô. Eu não sabia, eu sabia a barca ali no meio do manto. Eu falei, ah, não é possível, mano. Ah, e deu ruim, pô. E aquela moto lá, tem alguma coisa dentro da moto lá? Não, não, doutor. Tava na lojinha, tá clonada, doutor. Tô dando papo, é pra perguntar o Steve. Você tava na lojinha? Tá, mas deu em fuga perdido no polícia do C6. E os polícia do C6. Puta, que pariu, aí. Ele deu, eu acho que ele deu fuga da outra viatura. Você sabe que recebeu disparos do vagabundo aí, tá aí? Vem cá, ô, cadê o... Avança com a viatura aqui, avança com a viatura pra tentar pegar aquela moto lá. Avança com a camisa vermelha com manga branca, ele tava fazendo um assalto da loja. O Arsenal tá usando um Nike branco também, uma calça... Ah, esse aí que tava dando tiro na moto também, já foi pego. É, a camisa da Arsenal, não é a Ria Tiger dele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem comigo, pô, vem comigo, cadê o carro? Ele já sumiu aqui, ele vai ser preso. O carro não tá vindo não, senhor. Vem, Silva, com o carro! Dá um covo aí, pegar a moto, dá um covo, pegar a moto. Meu Deus! Quer pegar o Gonzaga? Olha a porcaria da moto pro cara, como é que tá? Com medo! Consegue me pegar aqui na garagem que perna da loja, se tu tava? Que eu quero ver. Foi ele mesmo, não tem como ele falar aqui no público, tá bom. Então, aquela moto ali tá com a numeração raspada. Como que a comunidade não roubou, pô? Tava roubando, pô. Tava roubando, ele assumiu, pô. Ele assumiu. Eu sou ladrão de verdade, pô. Pra que que eu vou ficar enrolando isso aqui? Isso aí, isso aí, pô. Tá certo, tá copiando, já tem um ponto já. Não gosto de mentir, fica cheio de mentir. Acho que vai ter que botar naquela outra ali, hein. Eu tenho que tirar onda quando eu ganho, né não? Exatamente, pô. Ixi, tá sabando, tá com o sabão ali na viagem. Eu tô afazendo, é hora pra você morrer, filha da pô. É, você atirou na abolição, pô. A gente deu tiro de aviso, você sai de trás. Aí tu mete bala na direção da moto lá, pô. Você é louco? Não, mas você tá ligado, né doutor? Vou matar pra... Vou matar Steve não, você tá doido? Cadê que eu vou matar? Matar Steve pra quê? Mas o que que você tava seguindo a nós? Ué, vai me deixar meu amigo ser preso. Ou é só do meio de 20 horas? Doutor, o senhor não faria o mesmo não? Sua guarda em missão do hospital, você tá sendo seguido? Eu não sei, não tem amigo vagabundo. Ele recebeu disparo de ele. Eu não quero que o senhor morra não, eu quero que o senhor morra não, eu quero que o senhor morra não. O senhor quer conversar comigo? Vim que vivo. Fala. O senhor quer conversar comigo? Ah, atirou contra meu militar, eu tenho que saber o motivo. Não, eu já falei pro senhor, meu colega tava sendo preso, pô. Aí você se desesperou? Uai, eu vou deixar meu colega ser preso? Eu atirei pra furar o pneu, só que eu tava longe. Aí pegou no militar sem querer, né? É, sem querer, pegou no capacete no colete. É, aí é osso, né? É, é osso. No capacete também, você conseguiu acertar o capacete no militar? Uai, não sei, eu tava meio longe, eu só atirei meio pra direção. Vai chegar com esse cara no hospital mesmo? Entendi. Não, doutor, pode ficar tranquilo, tem nada meu não, eu já perdi, perdi, não avisei ninguém não. Não, o negócio não é esse, porque aí você deu um tiro no nó, né? Tem que ser tudo certo, né? Você tomar uma na cabeça e ver se você vai ficar vivo. Uai, 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 calma, 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 tá tão perto assim pra quê? Eu acho que vai salvar a porra. O Steve que você atirou ali. Você atirou? O Steve se matou? Atirou, atirou. Se matou, você deu um tiro no cara, porra. O Steve se matou, você tá de brincadeira com a minha cara, não tá não? Não, o senhor falou que você atirou. Ah, o Steve que eu atirei, doutor? É, que você atirou, porra. É, sangrou até morrer no hospital, você acredita? Sangrou até morrer? Tinha família. Brasil, guerreiros. Ah, isso aí. Vocês lembram, senhores lembram, senhores membros, senhores dois membros. Senhores lembram do GTR que tava lá na mansão, que do nada os senhores abriram fogo contra ele? Sim. Brasil, guerreiros. Do nada? Brasil, guerreiros. Do nada a gente abrir fogo contra ele. Ué, 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 mas calma aí, calma aí, o senhor, calma aí, senhor. Mas todos lá morreram. O que aconteceu? Pera aí, ele que espancou o próprio amigo, não foi não? Não, não, foi eu não, foi eu não. Esse cara foi o que? Eu não sei quem tá falando, mas eu sei que todos morreram nesse GTR. Ele tava ali no pé da mecânica ali, ó. Aí o senhor dispassou, foi atrás do GTR preto. Só que eu passei na frente. Você vai matar? Você vai matar agora? Não, não sei, né? Se eu não matar, alguém mata, doutor. Mas como é que vai saber, porra? Você vai matar o vilhetão? Não, eu não sei, ué, o senhor matou meus amigos, pá, para todos os amigos dos senhores. Então até ouro por ouro, né? É ouro por ouro, dente por dente. Ah, pode crer, porra. E tô doidinho pra nadar com os peixes. Você vai nadar, você sabe, né? Você acha que você vai nadar? Não, acho que eu vou nadar não, acho que eu vou fundar igual cocô. É. Acho que eu recomendo o senhor sair do carro, esse. Mas aí, eu posso falar um negócio pro senhor? Pra falar. O P1 aí, parabéns pela boina. Contei uma piada pro senhor, o senhor ainda tava na boina verde. Contou piada pra mim? Foi, foi. Por que que a criança caiu do balanço? Acho que eu tô lembrando dessa piada, hein? Porque ela não tinha braço. Vela piada, velha piada, irmão. Cara, eu tô sentindo que eu vou me ferrar nisso aqui. Só pra te ferrar, velho. Eu já tô vendo o que o senhor vai fazer. Vai dar muita merda isso aqui. Vai dar muita merda. Mas sabe qual que é a diferença, pô? Eu vou sair dali, ele vai me levar pro hospital, hein, tu? Eu volto pra te buscar, doutor. Como é que você vai voltar, pô? Do inferno. Então demorou. Eu vou te esperar, então, tio. Eu fiz pacto com o capeta, meu filho. Eu vou te esperar. Eu vou embora. Eu vou cair! Ai, car... Ai, 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 ai. Já é de lance aí, Gui. Ai, caralho, velho. Agora eu vou ter que ir pro hospital. É, eu não vou ficar bem, nós vamos ficar bem. Nossa senhora, eu vou ter que ir pro hospital. Dá pra dar uma bocada na tora ali, velho? Nossa, tá protegido. Tá boa, tá tudo aí. Tá bom, vamos lá. Acho que agora ele não vai ficar vivo ali, não, hein? Não vai, não. A gente tem uma embarcação aqui, ali. Dá pra atravessar até o outro lado. Nossa senhora, você vai ter que ir no hospital, velho. É? Foi muito... Tô batendo de boca na tora aqui, ó. Ué, gui. Nossa senhora. Boca na tora. Meu Deus, tá vendo que eu tava com o colete aqui, né? Não me incomoda mais ninguém. Diz ele que eu vou voltar do inferno e vai me pegar. Vai, vai. Eles falam isso. Ali tem como pegar a embarcação, eu não tô no local errado, hein? Ah, sim, eu tô mais que você não é do carro certo. Vê aí. Não tô não, Gui, mas fica aí. Calma, tô musculado. Eu musculado, eu musculado, você tá ferido aí. Tá, qualquer coisa, se ele fugir, eu pego ele aqui. Caralho. Eu ganhei o cara lá dentro, tio. Bati de cara naquela madeira desgramada, velho. Vai ter que ficar esperando, ele vai buscar lá, velho. Não dá pra ver. Mas foi um belo arremesso. Se você acha que isso aí foi um belo arremesso, vai deixar seu valeu. Porque foi, mano. Porra, mano. Calculadamente calculado. Bati de boca na tora ali, mas vou no hospital lá agora. Mas o cara ali já era, tio. Porra, deu um tiro no nosso, mano. Eu falei que eu ia pegar ele, que eu ia pegar, tio. Peguei, pegar, pegar mesmo pra pegar, então. Aí, senhor, o negócio é o seguinte. A gente jogou o cara lá dentro da água, mas como é que a gente vai explicar isso aí? Porque o pessoal tudo viu que a gente botou dentro do carro, né? Eu tô com uma ideia aqui. Qual, eu falei que eu tô... Já tão batendo rádio pra mim. Já tão batendo rádio, então. Isso vai ser até bom aqui. É, vai ser bom. É o seguinte, eu vou te pedir uma coisa, mas vai ser meio estranho. Mas a gente vai ter que fazer isso aí, senão eles vão querer meter o louco. Vou ter que me dar um soco na minha cara. Tá bom então, Gui. Vai. Aí, uma, hein. Pronto, Gui. Nossa senhora, calma. Você vai evitar, tem que acertar em mim também, Gui. Calma, calma. Nós caímos da viatura? Calma, calma. Mais uma, mais uma. Tem que ser mais uma. Vai. Ai. Nossa senhora, vai ser difícil essa daqui. Nossa, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma? Vai. Vai. Pera aí que eu tenho que armar dinheiro. Agora. Vai. Ai. Pronto, pegou bem no queijo essa daí. Nossa senhora, essa doeu, hein. Tô chamando, tô chamando. Calma, calma, calma. Pegou? Pegou, pegou, pegou. Vou tentar não acertar o dente. O senhor não precisa não, o senhor não precisa não. Calma, calma. Não, sou eu que eu sou. Tá bom, vamos ver isso aí. Tá sangrado, hein. Tá, eu tô, eu tô. Calma, calma. Tá, vamos lá. Agora é o seguinte, eu vou ter que fazer um negócio no rádio aqui. Calma aí. Vai, vamos lá. Senhoras, senhoras, prioridade aqui, senhoras. Ai, que derra da garagem aqui do hospital. Eu e o general aqui, ó. A gente foi cercado aqui. Nossa senhora. Ajuda aqui, ajuda aqui. Guerreiro, fez que tá ferido. Sim, sim, sim. Eu não, primeiro aqui tem. Ferido, ferido. Sim, sim, calma, 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 calma. Ferido. Ai, agora é o seguinte. Eles vão chegar, eles vão chegar aqui. Vão perguntar o que aconteceu. O que eu tô na minha cabeça aqui? A gente ia levar o rapaz ali pro hospital. Só que os mesmos pegaram e tinha dois deles. Calma, calma, calma. Ai, ai. Ajuda aqui, ajuda aqui. Calma, senhora, calma, senhora. Calma, calma. Não é assim não. Aqui, 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 aqui. Aqui, Gui, aqui, Gui. A gente tava na viatura ali levar aquele cidadão ali no hospital. Só que chegou os amigos dele ali, pegou o carro e levou. Pegou a viatura e levou com o cara atrás. Pegou, Gui, Gui, pegou. O que pariu, velho? A gente foi atrás, velho. Deu ruim demais, velho. Deu ruim demais. Ele nem conseguiu pra levar a viatura. Nossa senhora. Não, pior que eu fui correr. Só que o desgramado ele não chegou a me atropelar. A gente começou a correr pra cá porque achou que ia vir mais gente, né? Bora, Gui. Precisa achar essa... Ah, precisa de ajuda aqui pra levar ele no hospital ali, velho. Nossa, eu tô muito ruim. Olha o tanto que ele tá ferido aí, Gui. Se consegue montar na minha moto aqui, Gui. Eu acho que não dá não, senhor. Essa moto aí é... Não dá, não dá não. Não, pera aí, pera aí. Não adianta. Como é que ele vai pilotar a moto? É, como é que eu vou pilotar a moto? Vou devagar aqui, vou devagar aqui. Vamos ver se tem um cara... Vamos dar uma escoltada aqui, vamos dar uma escoltada. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Vai, Gui, com calma aí, vai. Esse teatro. Esse é um kit médico. Dá uma olhada mais lá na frente, lá. Dá uma olhada mais lá na frente. Acho que eles estão por aqui, não. Dá uma olhada, vê se eles estão por aí. Vem em volta do hospital. Eu mandei aqui, o senhor não quer usar, não? Não, vou no hospital ali, vou no hospital ali. Dá uma olhada em volta, dá uma olhada em volta aqui. Procura aqui. A viatura da comandos preto, Gui, precisamos dela aí. Precisamos da viatura lá, comandos preto lá. Ah, os caras roubaram ela com o cara atrás. Roubaram aí, com o cara atrás aí. Não, essa aí não. Nessa aí não. Nessa aí não. Nessa aí não. Ele veio atender o que aí é. Como é que ele ia vir no mesmo local que ele roubou, Gui? Atenção, cuidado, Gui. Tem cuidado. Tem umas perninhas ali. Olha a mentira que a gente está inventando, mano. Ah, Gui, pode ser. É uma ideia aí. Puta que pariu, hein? Ah, mas por que vocês fizeram isso, mano? Todo mundo já sabia que a gente estava com o cara atrás. E vai sumir uma viatura. Como que a gente vai explicar a viatura sumida? Ela está dentro da água, porra. Então eu tenho que fazer o RP correto, mano. Só que eles levaram a viatura preta com o elemento dentro aí. Na hora que o da Silva desceu, eles acertaram aí, pegaram a viatura e levaram o VG. Ainda tentei voltar, mas me atropelou o desgramado. Não teve o que fazer não, me atropelou o da Silva. Chegaram a atropelar o da Silva. Ah, o da Silva está bem aqui por alguma coisa. Está bem ruim aqui até aqui. Eu estou pensando se aquele soco era necessário, velho. Eu acho que estava de boa sem o soco, velho. Puta que pariu. Olha, o bar a viatura onde? Aqui na garagem ou aqui na minha garagem? Não, não. Fui bem ali atrás ali. Caminho daqui. Não tem nada não. É, não teve jeito não. Vamos lá dar assim. Tomara que tenha uma médica aqui para me deitar. Ai, eu vou deitar nessa maca milagrosa aqui. Deita na maca, Giro. Eu vou deitar também porque aquele... Ai, ai, ai. O que é isso? Ai, cidadão. Você está com alguma coisa de errado, cidadão? Está vendo que o grampo já tinha... Ai, ai, ai. Deixa eu tirar aqui. Está vendo? Eu sou muito rápido, cidadão. Fica de outro lado ali, cidadão. Fica de outro lado para não dar ruim aí. Meu Deus do céu. Não estou aguentando essa chamada aqui, não? Ô, senhor. Me ajuda aí, senhor. Senhor, eu, senhor. Eu, senhor. Prioridade aqui, senhor. O que aconteceu? O rapaz roubou nossa viatura ali. Aí eu tive que correr para tentar pegar de volta. Ele meio que me atropelou. Cai de cara no chão. Eu estou tentando, doutor, mas acho que está cheio de espinha. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou deitar no chão aqui, doutor. Eu sei se... Você dá de sujeito aí, doutor. Ai, ai. Vixe, vem aqui, ó. Vixe. Mas meu rosto, doutor. Meu rosto está meio ruim ali, ó. Porra, só que eu tenho. Vai me desculpar, mas se eu vou achar, isso é uma cirurgia plástica aí. Que isso, doutor. Mas calma aí, doutor. Ele só é feio mesmo, doutor. Que isso? Que feio o quê, moé? É que enxou, doutor. Que isso? Que isso aí, doutor? O que é isso aí, doutor? Mas doutor, o problema dele está no rosto. Espera aí, espera aí. Vai doer um pouquinho. Ai, Senhor. Que isso, doutor? Mas isso aí é o quê? É para me reanimar? Eu estou vivo, doutor. Que porra é essa? Cara, doido, caralho. Faz uma respiração boca a boca. Não, não. Eu estou bem, eu estou bem. Pode falar. Eu preciso só de um medicamento. Eu vou estar no ferimento aqui do rosto. Ué? Ué, 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 doutor. Está confundindo aí, doutor. Sou disso não, caralho. Ué, 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 ué. Eu nunca vi esse procedimento. Ué, doutor. Vai um remédio cair na boca aí, ó. Eu desisto, velho. Ué, esse doutor. Cara de palhaço do caralho, velho. Vai logo. Esse aqui, ué, 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 ué. Vou embora, vou embora, vou embora. É, eu não estou achando graça esse tipo de atitude que está tendo, velho. Ué, ué, eu que não estou achando graça, doutor. Você que está metendo aí, louco. Vocês estão com carona aí? Toma não, guerreiro. Precisamos da viatura. Aí, doutor. Ai. Nossa senhora. Leva os guerreiros na base. Ele é só que é muito quente, doutor, entendeu? Tá. Aí, ralou um pouquinho. Aí. Aí. Esse pano está limpo, né? Claro. Acho que eu vou guardar a pancada em você. Cara, esse aqui é o Souza. Ele saiu do exército. Agora ele está tomando conta do hospital. Parece que o seu guerreiro combatente não conseguiu subir na maca, né? Tem condição não, velho. É, eu não consegui isso. Que atendimento é esse, Guilherme? Eu sei que o seu guerreiro aí. Eu precisava de atendimento rápido. Aí. Aí, doutor. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo ali, doutor. Olha que a minha perna estava meio doendo também. Claro. Deixa eu ver. Bom. É, agora foi. Aí, ó. E aí, doutor. Estou liberado? Quer fazer alguma coisa? Não, ainda não, Guilherme. Não mete o louco, não. Sou lembrado. Lembra desse doutor, né? É o bigode dele, cabelo ridículo, né, Guilherme? Pronto. Vamos precisar tirar um... Repetir, general. Tem uma barca aqui fora, porra, né? Que isso, doutor. Vamos lá, vamos lá. Já que é pro bem pra dar humanidade. É, pro bem, né, Guilherme? Sim, senhor. Sim, senhor. É bom estar bem, mas não estar errado, né, doutor. É, vamos lá, Guilherme. Ah, vamos lá, vamos lá. Puta aqui, pai. Eu estou bem, caralho. Não aconteceu nada disso, não, trouxa. Só estou fingindo aqui. Eles estão na maca ali da... Ah, tá o caramba. Vou dar um retom no seu nariz. Não, não, vou dar um retom nele, eu acho, velho. Só pra falar que foi... Isso, Guilherme. É, aqui, doutor. Isso, Guilherme. Só vou precisar que você faça só uma coisa. Só retirar o colete. Isso, eu... Vamos lá, na outra sala, lá, Guilherme. Guarda o nome. Ah, se... Não tem raio-x uma arma, é porque é essa arma aqui, entendeu? Não tem nada arma dentro de mim, não. Brasil. Brasil, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o Rússio já adiantando lá o raio-x já. Vai começar a aparecer, mas já é meu comando seletivo. Ah, vai logo aí, caralho. Porra, fica parado como um trouxa aqui. Porra, aí. Mas tem que fazer a invenção correta, né, guys? Deixa eu jogar ali na tela. Se tiver investigação... Ah, cadê aquele cara que você está levando? Aí, aconteceu isso tudo, entendeu? Tem que fazer o RP correto, né, velho? Completinho, tá ligado? Ah, mas você nunca fez isso antes, né? Eu quis fazer isso agora e o problema é teu, seu trouxa. Porra, aí que está fazendo é eu, caralho. Pode entrar assim não, mete o pé. Mete o pé, eu estou ouvindo que é um trouxa do Silva. Bora aí, porra. Essa máquina aqui tem muita radiação, senhores. Deixa eu sair daqui. Então ele está com o ombro deslocado e o que está ela quebrada, né? Que isso, porra. Que mentira, velho. Eu vou lá pra fora, tá gay. Porra, ele teve que inventar bonito, velho. Já levantei, que se dane. Já pegou lá? É, meu ombro está fora do local, doutor. Meu ombro. Só com os telos, você não está sentindo nada. Está doendo demais na hora que eu caí do carro, doutor. Imagina. É, eu bati de boca numa tora. É... Como é que esse medicamento aqui me ajude, doutor? Guerreiro, só vou pedir para você virar aqui em costas para mim. Você vai sentir uma dor espontânea. Ué, ué, ué. Que negócio é isso aí? Eu, hein? Calma, guerreiro. Por que não pode ser de frente? Calma, guerreiro. É para o seu próprio bem. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Você vai sentir uma dor de leve. Aí, aí. Que... O que é isso? Porra de dor. Porra de dor. Porra de dor. Está metendo no louco, velho. Que isso? Pronto, pronto, pronto. O seu homem está no local agora. Ah, entendi. Caramba, agora você vai tomar um lugar mesmo, ó. Dá para sentir agora. Está vendo? É. Que isso? Agora eu consigo até movimentar, ó. Ó. Está vendo agora? Aqui, ó. Agora a gente vai ter que resolver essa parte daqui, ó. Que parte daqui? A parte daqui tem que ficar ainda, o seu medicamento. Rapaz, dá a costela. Nossa, medicamento aí não vai resolver, não, Guilherme. E o que que resolve, doutor? É, porque você está com a costela um pouco desfraturada, Guilherme. Entendi. Entendeu? Sai, ó. É, meteu o louco, velho. Seu ombro deu para colocar no local. Exato. Mas eu vou ter que imobilizar. A costela imobilizar não é só medicamento, não? Não, medicamento não. Nem tudo medicamento resolve, Guilherme. E que porta doida é essa que abre sozinha? Medicamento é só maliviar para a dor. Tá, porra. Porra, que médico idiota do caral, velho. Pior que ele, porra, velho. Pior que ele está verdade, né? Eu bati de peito naquela tora do caralho e na boca também, velho. Vou estar encaixando aqui. Seu senhor. Você vai conseguir botar o seu armamento, o seu asvestre de boa. Eita. Você vai conseguir botar o seu uniforme de boa. Porém, o colete não vai conseguir usar o guerreiro. Se senhor. É um bom tempo. É uns três dias aí sem estar fazendo serviço. Ah, se senhor, se senhor. Assinou, Sousa. Vou precisar que você... Vou vacinar, mandar tudo certinho. Assina. É importante. É, essa porra aí, tio. Já só vou passar a atadura aqui em volta. Sim, senhor. Vou botar aí. Se quiser passar em volta do fuzil, quem nunca vai sair do meu peito, não. Deixa eu botar aqui. Prontinho, guerreiro. Aí, do... Muito obrigado, senhor. Agora, guerreiro, seria três dias. Três dias, três dias. Três dias. Vou estar fazendo aqui o atestado do Sestinho. Vou mandar para o seu comandante. Você está igual um samurai, senhor. Ah, a idade vai passando, né? Ah, a idade avança. A minha nunca avança, doutor. Tem 18 anos. É, porra, 18 anos está um pouco acabado do guerreiro. Que isso, doutor? Olha a minha cara. Então retomando o seu olho, vai. Se o senhor também... Se o senhor estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, o senhor vota que a gente vai fazer um outro exame mais profundo, para ver se não teve um ferimento interno. Muito obrigado, senhor. Mas só foi a costela mesmo, porque daqui a três dias ela vai estar no normal. Correto, senhor. No decorrente desses três dias, você irrepar o seu comandante. Tá bom, porra. Cala a boca, caralho. Porra. E o senhor estava mandando um outro comandante. Ah, vai mandar o caralho. Ah, mandar porra nenhuma. Ah, quero saber de nada, não. Ah, o samurai jack. Cala a boca aí, porra. Pega na minha aqui, vale. Sim, senhor. Pronto. Muito obrigado, senhor. Acho que tem alguém morrendo lá, senhor, que eu ouvi, hein. Tá, não. Se tivesse morrendo, eu ia ficar gritando. Pronto, Gerson. Eu vou deixar você... Eu esqueci de sair de trabalho, mano. Seu fardamento, de boa, ele tá... Isso aí eu vou pegar, Lê. Trouxa do caralho. Vou pegar lá. Tem lá na viatura lá. Legal, na viatura. Então, doutor. O colete não aperta, né, doutor. Ele... Dá mais proteção, não, doutor. O colete? Sim, sim. Tem uma compressão. Doutor, tem alguém gritando lá, hein, doutor. É muita pessoa. Tem alguém gritando lá. Tá, eu preciso disso relatado ou assinado. Pega isso aí, pega isso aí. Isso aqui é porque... Isso aí. Depois, se alguém falar lá que sumiu... Tem. Parece um pet. Ai, caramba. Meu amigo, velho. Se eu pegar aquele cara, velho, eu vou matar ele. Na moral, com boa viatura. Vamos, vamos matar sim. Meu Deus, senhor. Meu Deus, senhor. Tá tranquilo. A risada dele. É isso. Brasil, Brasil. Aí, ó. Aí. Peraí. Quer olhar ali? Quer olhar ali? Não, não. Pra quê? Como assim? O que você quer olhar? A máscara? A máscara? Ah, vai, vai. Eu não vou estressar não, guerreiro. Vai, eu tô... Ô, Raido, você não tava na hora, não, né, Raido? Não. Aquele major... Aquele major que a gente bateu, que eu bati nele, no carro lá. Que ele tava no carro verde. Ele veio reclamar depois. Por que que cês não voltaram pra ajudar? Voltar pra ajudar o caralho que eu vou. Tá cheio de merda. E eu falo, vai ficar magoando os sentimentos militares não, viu? Que punição severa aí. Senhor. Nossa, minha costela. Ai, 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 ai. Quer que eu acolta a piedra, senhor? Pra ver se dá uma ajuda. Quer que eu acolta a piedra aí? Não, pode não, pode não. Nem vai, nem vai continuar a matrilhar. De novo, gente. Não, caralho que não. Que médico lá, trouxa. Eu achei que era bizonhíssimo. Eu acho que cê perdeu o Codrigal e eu perdi a viatura lá, eu acho. É... Magicamente. Magicamente. Eu não entendi o que foi nada. Deve ter sido aquele médico lá. O médico é louco, aquele porra lá. Cara, eu sei que ele ia meter um gesso em mim. Tá, guerreiro. Tem um time da reunião aqui. Só com a comandos aqui. Tá promovendo os senhores aí. Tá louco, aí sim, hein? Tenente aqui, guerreiro. Aí sim, porra. Nova patente aqui sobreviver. Tá adicionado. Primeiro tenente Lima. Certo, guerreiro? Primeiro tenente Lima? Meu Deus do céu, velho. Que sonho do caralho. Próximo da Silva. Toma aqui, guerreiro. Primeiro sargento, parabéns. Continua trabalhando, guerreiro. Brasil, TKS. Raidu. Primeiro, guerreiro. Toma aqui, primeiro sargento. Obrigado, senhor. O senhor é de trabalho, guerreiro. Continua assim, viu? Brasil. Aí, caralho, primeiro sargento. As missões não param não, tá? Já tô com um plano aí. Certo? Sim, senhor. Deve ter coisa boa lá, viu? Deve ter, gado. Deve ter umas vinhas lá pra você gadar, porra. É isso, que isso. Não é tipo louco não, parece um palhaço falando. É, dessa vez só vou ver a comandos. Deve ser, deve ser. Era só um especial aí. É, vamos te invocar. Ai, vamos embora, vamos embora. Só isso, isso aí, ó. De noite, agora aproveitar pra dormir, né? É. Dez e meia da noite, primeiro. Depois tem que ver se sai. Eita, pessoal voltando ali, deu ruim, ó. Volta ali, volta ali, volta. Tem gente mancando, tá? Seu grande. Nossa, quase que atropeguei. Ah, pensei que ele estava mancando. Oh, oh. Que isso. Ah, os caras estão cantando. O que é aquela compa dele que vier ali? O do meio, ele está com a roupa de mergulho e com colete, ó. Não, não, ele é um terno. Ele é um terno. Não é um terno, não? Será? É um terno. É um terno. Não é não, é? É um terno, é um terno. Ah, eu só quero ouvir. Vamos tirar um colete. 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 Ali, velho, de terno, mano. Aqueles caras de piano. Olha ali, olha ali. Vamos que já não ele vão. Mano, comecei só a entender. Talvez ele tenha explicação. Oh, Domingos. Oh, guerreiro. Por que você está com esse terno aí? O que é isso aí, guerreiro? Ali, ali. Ele se confundiu com a jaqueta, senhor. Mas não tem como tirar, não? Botar a gandola de volta? Bela roupa, bela roupa. Cuidado com água, guerreiro. A água conduz eletricidade, viu? Pode continuar a canção aí, vai lá. Sim, senhor. Senhor. Pode ir lá. Para a base. Eita porra. Eu falei em conduzir eletricidade, guerreiro. Eita porra. Cara, bicho, porra. Caramba, aí, demoramos um tanto, tem que ser um tanto tempo. Nossa, bicho, ficou aí. Tô com toda noite, dia. Que isso, velho. Então, isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. O tocador de piano ali vai chegar daqui a pouco. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma